Fala galera, estamos ao vivo diretamente do estúdio Pódio Papudos, com a minha galera É isso aí né Marcelo, estou com o Marcelo, o César aqui Boa noite pessoal, estamos aí de volta, vamos tentar ser o mais breve possível essa semana Muitas notícias Tem algumas noticias que a gente vai dar, vai falar algumas coisas Mas estamos aí de volta, pode papudos.com.br Não esquece né Marcelo, dá um like lá Instagram, Facebook, claro e no Youtube aqui também Estamos em todo lugar lá, se pendura lá, manda bala Se inscreva galera, se inscreva aí para ter um conteúdo legal E uma novidade também, semana que vem vai começar a ter uns shorts Ah sim, Youtube shorts aí, vai ter coisas boas também E uma outra novidade, semana que vem Estaremos pela terceira vez, segunda vez com o estúdio novo Estaremos mudando, novidade aí para o pessoal né Positivo, isso mesmo Semana que vem a gente vai estar em outro local Mas agora é fixo hein Esperamos Estamos tentando comprar o terreno aí Vamos lá, vamos para as notícias Marcelo Vamos lá, notícia do dia aí Americanas, como sempre A novela da Americanas aí né Que Pela décima primeira aqui Talvez, vamos lá Americana Eles encerram o serviço de televendas Televendas Cara Já cancelou já Já cancelou A partir de hoje Cara, eu estou até com medo de comprar coisas na Americanas E não chegar na minha casa Não, eu O reclame também né Porque o televendas também, querendo ou não É a questão de devolução né Vai ligar, liga Era o serviço terceirizado né Então muita gente embora também Ah é Esse é um serviço que eles tinham Que você ligava Por telefone E fazia compra por telefone Justamente o televendo Aquele mar que o cara te liga, lembra? Liga já É, liga já Liga já Lembra, lembra Volta no mercado Volta no mercado Meu, aquele cara enchia o saco na TV Manchete Manchete Ah, eu tenho aquele também do Passou muito também do Compre, compre, compre Puta, aquilo ali velho Puta, aquilo eu não lembro quem que era Mas também Ele enchiu Compre, compre, compre Ele ficava naquela Best Shop né Best Shop É, compra Eu vou comprar amanhã Vai ser mais mesmo E a Americanas está nessa novela aí né Nesse impasse aí Que eu não entendo até hoje Uma empresa Tem Vende muito Vende muito gente Vende demais Entre mortos e feridos Mortos, feridos e roubados Opa, não falei nada Olha Mal administração As que ela passaram a mão Vou falar o português Claro Cambada, vocês roubaram pra caralho Roubaram muito Roubaram muito Meteram a mão lá dentro Roubaram Que quiser me processe Mas roubaram Roubaram mesmo Porque ninguém desvia Em tantos anos assim 40 bilhões de reais De uma empresa que estava rodando Roubaram e roubaram Bonito Agora vamos ver se os caras acham Achar, acha Agora Vamos ver Pagar Quem sabe Não Esse dinheiro já era Esquece Nunca mais Nunca mais Pode ser que os caras façam Que nem fizeram Esses negócios Lembra da época Lá do Que os caras fizeram Esse monte de coisa Da época do Assim Do Do Sérgio Moro Lá Que os caras fizeram Foi lá atrás De um monte de gente Um monte de político Caramba Os caras roubaram bilhões Devolveram Uma Que é Uma Merreca Acaba tudo em pizza É o que os caras vão fazer Vão devolver Merreca Não Devolveu aqui O cara ali devolveu Um milhãozinho Devolveu 500 mil Devolveu não sei o que lá Acabou Fica por isso mesmo E aí E os pobres coitados lá Que vão perder emprego O cara que trabalharam honesto O rapazinho lá O cara São de fábrica O cara que se embalava O embalador O entregador O cara que se separava O material A moça da administradora A moça da copa O pessoal que trabalhava A memória que o dia inteiro E aí esses caras Desempregado Não Vamos tudo tomar No meio do Do nariz É igual o Roberto Justo fala Você está demitido Vai lá Pula Pula Próximo assunto Vamos outro Vamos outro Tem um assunto bem bacaninha aqui O Detran Está em guerra Contra os aplicativos De Como assim Guerra Guerra mesmo Aplicativo De radar Como é que eu estava falando De Airsoft É Airsoft Já pensou os caras Do Detran Carmeira Pá Pá Nos caras de aplicativo É sério mesmo Fazer um memezinho Assim do cara de aplicativo O próprio ex Dentro do ex Tem um aplicativo Que ele indica Quando tem radar Sim Então o Detran Falou que diminuiu Esse ano De 2022 Para cá Diminuiu muito As multas Diminuiu bastante As multas Estão em guerra Estão em déficit Isso é uma máfia De multa Isso aí Máfia de multa Isso sempre existiu Não é de hoje Estou falando que Eu já tomei multa Sem estar no mesmo lugar Você não consegue provar Eu te falei Eu tomei multa Andando com criança Na frente Sem cinto Sem que nem filhotei Eu recorri Ainda estava recorrendo Eu conheço o cara Eu conheço o cara Que tomou uma multa De proibir de estacionar No lugar onde Era permitido estacionar Era permitido estacionar Estava lá A rua inteira Não A rua inteira Permitido estacionar O cara foi lá Dar uma multa Para ele De proibir de estacionar Ele chegou Para contestar Escuta meu Eu estava no lugar Que é permitido estacionar Foi lá Tirou foto Mostrou E realmente O cara Deu uma multa Para o lugar dele Que ele estava No lugar Proibido de estacionar Não estava Ao cúmulo Que a gente chega Essa fábrica de multa É um negócio E você fica E é caro O negócio não é barato Você chega A pensar assim Estou dando um exemplo O cara não foi com a sua cara Vou multar você Ele não foi com a sua cara Ele nem sabe de você Ele passa lá Ele vê um carro E o cara pega Não, puta Vou dar um Você não multa O cara tem que chegar No final do dia E dar um monte de multa E o cara passa lá Vê uma placa de carro lá Opa Bater a meta do dia Porque tem muita gente Que desiste Eu já desisti Eu fiz um recurso De algumas multas Melhor pagar Eu desisti Porque eu fiz o primeiro recurso O cara Eu fiz o segundo E eu estava Nada O terceiro recurso Só o trampo Que eu tive para ir lá Fazer isso Saiu mais caro Do que eu pagar a multa Imagina Você chega lá Pagar a multa E tem que pôr o carro Para estacionar Já gasta um dinheiro Também Lembrar disso Você gasta um dinheiro Gasta combustível Para ir também No Detran Recorrer Aí você vai lá Vai lá em pequenas causas Putz É trampo Você dá a primeira entrada Os caras não aceitam Você dá a segunda Acho que não defere A minha já está em segunda Esquece Não vai mais fácil você pagar É Mais fácil pagar mesmo Fácil mesmo Bom Vamos para mais uma aí Tem uma novidadinha também Nos cinemas aí Agora estamos em fevereiro Dia 9 de fevereiro E dia 16 de fevereiro Tem dois lançamentos Que é os Mercenários Mercenários Bom Tem uma série Tem que comentar agora Que já vai sair E também Homem-Formiga e Mulher Vespa Homem-Formiga e Mulher Vespa Isso aí Para mim é tudo chulepa Tudo chulepa O Mercenário é legal O Mercenário é bacana Eu gosto E o melhor que vai sair Da 1º de Março De Mandalorian Mandalorian Terceira temporada Putz Vai ser Mandalorian Vai ser com Vai ser com o mesmo ator ou não? Mesmo ator Mesmo ator Mandalorian sai Previsão de 1º de Março Disney E é o mesmo ator Que está fazendo O The Last of Us É o mesmo O mesmo que está fazendo O The Last of Us O rapaz Esqueci lá É chileno Ele é chileno O cara é muito bom Então Previsão aí pessoal E acompanha a gente 1º de Março Pedro Pascal Pedro Pascal Ele mesmo Pedro Pascal Terceira temporada De The Mandalorian O Buffett Eu não curti Você não gostou não? Não Eu gostei Eu gostei Galera Atenção aqui Ele vai apanhar daqui a pouco Achei que faltou Faltou mais emoção Assim Mas Sei lá Mas o cara também Já estava velho Coitado Mas vamos lá Manda a bala aí Marcelo Vai rápido Que hoje Hoje nós temos que correr Eu estava vendo também Do foguete Que foi até a lua Que esse foguete Na verdade é o Oreos Não é isso? Isso É o Oreos Já está na Oreos ou Orion? Oreos Orion É não é aquela bolacha Não é bolacha Oreos Não é Ostelação de Oreos Bolacha foi e voltou Não é bolacha não Tá aí Foguete Esse cara tem braço Só que foi assim Ele foi pra fazer um teste Ele fez Até a lua Pra poder Simular Depois ir com O ser humano mesmo Tá previsto Pra ser lançado em 2024 Finalzinho de 2024 Eu lembro desse lançamento Saiu Foi Ele deu não sei quantas voltas Lá circulando na lua Pra fazer vários testes Aí ele retorna Retornou Eu acho que dessa vez O foguete vai à lua Dessa vez Porque a intenção deles é o que? Fazer uma Fazer um É uma plataforma De observação Pra dar a lua E ir pra Marte Sim Também faz sentido Estamos chegando Eu tenho minhas dúvidas Mas tudo bem Vamos na teoria Da configuração Mas Como diriam os antigos Aproveitando Também Você também tinha visto Também que É Dubai Dubai também Isso Dubai Dubai tinha Sete anos Não é Dubai É um país árabe É um país árabe Que Sabe aí Vou até dar uma lida aqui São os países Os Emirados Árabes Emirados Árabes Conseguiram levar Uma sonda a Marte Em apenas sete anos Já pousou uma sonda Dos Emirados Árabes No primeiro teste No primeiro teste Dos caras Em menos de uma década Em menos de dez anos Em 2020 Que já foi Nós estamos há três anos atrás Eles lançaram a primeira missão A Marte Menos de uma década depois Da criação De sua agência espacial Eu Não sei como é que os caras Conseguiram Isso se chama Impulsionada a petróleo Galera Isso se chama Money Money Ela tem bola na agulha Eu acho que também A demora também Que nem eles pegaram As pessoas que já estudavam isso O erro também Tem muito erro também Se você tem dinheiro Marcelo Você contrata os melhores Você pega os caras Você vai pegar os caras Vai pegar besteira Porque a NASA errou muito A gente estava vendo Alguns desastres de foguete lá Para poder chegar hoje Eles hoje pegaram Em sete anos Pegaram tudo Já mastigadinho Me dizendo assim É que nem Os outros concorrentes Que aí que os caras Estão fazendo Aquela mini Ônibus espacial Para turismo É tudo experiência Né É Cápsula que o cara Tentativa e erro Né Acho que é Space Space X Space X que está fazendo Aquela cápsula que retorna Isso, isso Ele vai e leva material Para a estação espacial E volta e retorna Quer dizer Uma reaproveitável Então esse tipo de coisa Aí é Tecnologia que os caras Vão aproveitando Tudo é boa Sim, sim Eles criaram uma agência espacial Também, né Agência espacial É Aí se você for Por esse lado aqui A gente tem uma notícia Da China Da China Vamos lá Nós temos uma notícia Da China aqui também Que a China também Olha lá Foguete lançado na China Chama a atenção De moradores do interior Então a China também Está lançando coisa Para caramba Sabe o que é engraçado O pessoal Lançou a sonda Então a China também Tem uma sonda em marca Sim, ela lançou Parece que ela está Com um robozinho lá já E ela também está Nessa disputa também Para a Lua também Para fazer uma base Na Lua também A China também Ah é? De outro lugar Estão disputando Porque você sabe que Ai meu Deus O pessoal como está sabendo Marte não é de ninguém E a Lua também, né? Não é de ninguém Então se eu chegar lá Minha Ou seja Todo o território Que eu pegar É meu Se eu chegar lá E botar Uma marca aqui Outra marca daqui 150 km lá Terra é minha Isso me faz lembrar Os minérios Que deve ter lá Principalmente Sobre minério Isso me faz lembrar Uma notícia De um meteoro Que vale toda a riqueza Da terra Desse meteoro Tem ouro Tem diamante Tudo E o pessoal Da NASA Estão tentando Estudar Como capturar Esse meteoro Ouro Recursos que ele tem Ali são Trilhões Coisa assim Absurda Vamos ficar um bom tempo Estudando Porque tem muita Coisa valiosa Os recursos Que tem Energia Querendo ou não Nossos recursos Estão acabando A gasolina Mesmo Acho que Durar 50 anos É muito O petróleo Vai acabar Em 50 70 anos Eu acho que Vou abaixar A resistência Massiva Inventar Outra coisa Para Inventar Já tem 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 o carro elétrico Tem a notícia Do carro elétrico É o carro do Tesla O cara estava andando Uns 160 por hora 170 E o carro começou A pegar fogo Explodiu Mas ninguém se feriu Isso é bom Imagina Se fosse a 200 Por hora É falha Equipamento Todo Carro falha Até um ventilador Que você compra Uma falha Tem ventilador Que você compra Usa um dia Até o próprio Celular Vários casos De celular Explodindo Equipamento Pessoal que gosta De dormir Com o celular Do lado Cuidado É perigoso Teve um monte De casos De celular Que explodiu E foi direcionado A uma empresa Específica Foi a Samsung Começou Entre aspas Que bombou Muito As redes sociais Foi a Samsung Foi a Samsung Que teve esse problema Não sei se a LG Também teve Eles tiveram que fazer Um recall No caso Que tinha um modelo Específico Deixava muito tempo Carregando As vezes o pessoal Saia de casa Deixava o celular Carregando E o celular em si Ele é obrigado A desligar automático Quando ele começa a carregar Automaticamente O programa já Faz ele parar de carregar Carga total Só que não estava acontecendo isso É onde isso Acabava causando As explosões Teve até um caso No Rio de Janeiro Que chegou a pegar fogo No apartamento Todo equipamento É uma base de bateria Quando você começa A carregar a bateria Quando ela chega Na carga total Que a gente fala Nível de carga O próprio carregador Ele tem um sistema Eletrônico Que ele desarma E a gente chama De flutuação Ou seja A bateria fica Em estado de flutuação Ela fica só Com uma pequena Carga mínima Para manter flutuado O que acontecia No Samsung Me parece Que era um problema Na bateria Não era um problema No carregamento A bateria Que estava sendo usada Ela estava com um problema Que quando ela chegava Na carga dela Máxima E ela entrava Em estado de saturação Algumas baterias No estado de saturação Continuavam Carregando Aí sobre aquecer Entendeu? Então parece Parece que foi um problema Nas baterias Não no sistema de carregamento Me parece Bom, aproveitando O nosso mexanzinho Vamos lá pro mexan Vamos lá Tem coisa mais gostosa Do que passarmos momentos Inesquecíveis Com a nossa família O Plaza Shopping Carapicuíba É o lugar certo Para você passear Curtir Se divertir E fazer compras Com todo conforto E segurança Plaza Shopping Carapicuíba Tão perto Tão perto Tão seu É isso aí Voltando Após o nosso comercial Do Plaza Shopping Carapicuíba Nosso querido shopping Aqui Isso mesmo Deixando o nosso Acabou de passar o jabazinho Nossa Obrigado Pessoal Do Plaza Inclusive Agradecer A turma Que tem sempre Dando uma força Para a gente Locando aqui Para a gente Cedendo espaço Para a gente Que estão sempre Pessoal da Zona Oeste Da localidade Da Zona Oeste Aqui Plaza Shopping Carapicuíba Fica na estrada Inicina Vieira 149 Pessoal Coloca aqui Isso E quem quiser saber mais Sobre o shopping Aqui Tem um ótimo cinema Aqui Que é o Cinépolis Nossa Perfeito Água doce Água doce Aqui também Água doce Alimentação boa Aqui a gente tem Bastante loja Por onde sei lá Quem quiser comprar um celular Tem tudo Claro Tem vivo Pode vir aqui Tem tudo Tintim Estacionamento Tem tudo bonitinho aqui Estacionamento aqui é bom Estacionamento Uma vantagem Todo o estacionamento Daqui É coberto É uma vantagem Não tem estacionamento E você entrou Pau O carro está coberto E o precinho daqui Você paga uma taxa única E tarifa única também Tarifa única Aqui baixinho Até as 11 Não é isso? Até as 11 Não é isso? Não Você chega aqui Se você quiser chegar aqui de tarde Se você quiser ficar A tarde inteira aqui Passeando Às 10h30 Até meia-noite Mais ou menos Taxa única Taxa única Dá para você divertir bem Dá para você divertir bem Vem almoça Vai no cinema Brinca Bota moleque Para brincar também Vai paga uma taxa só Para saber um pouquinho mais Sobre o shopping www.plazashoppingcarapicuiba.com.br Ou vai nas redes sociais também Facebook Instagram também Plaza Shopping Carapicuiba Tão perto Tão seu Tão seu A gente tem que pagar Sem choro Isso aí Mas vamos lá Isso que é o bom Tem uma aí também Que a gente tem que falar aqui Também né Marcelo É A gente falou Pera Tem um negócio aí Que a gente tem que dar um toque Para o pessoal Um negócio de cartão É aumentado muito O fraude de cartão O pessoal toma cuidado Tendo fraude Mais uma fraude aí O pessoal está fazendo Um sistema de bloqueio aí Para quando você Principalmente quem tem Aproximação de cartão Né Marcelo O cara vai lá Quem usa cartão Por aproximação Chega lá O sistema Não lê o cartão De aproximação Aí você está obrigado A pegar Para inserir o cartão Na máquina do cara E clone Gente toma muito cuidado E cartão de crédito É uma Nhaca Toma muito cuidado Com isso Muita fraude Os caras ficam sentados O dia inteiro Bolando fraude É Isso aí É que tem muita coisa Em questão de fraude Aí meu Meu Os caras ficam o dia inteiro O dia inteiro Os caras que não tem o que fazer Não Não tem o que fazer Os caras tem o que fazer Bolar a fraude Sim É isso que eu estou falando O cara que não Bolar a fraude Essa questão de cartão Eu sei que tem segurança Do próprio cartão Mas também tem muito sequestro Tem que lembrar disso também Ah não Essa parte de sequestro Relampa Essas coisas É perigoso É o tal do Pix Do Pix também O sequestro Pix O que a gente fala É justamente aí Que tem muita gente Que é muito Assim Desligado Com o negócio de cartão Às vezes Empresta o cartão Para alguém Deixa o cartão Dando sopa O celular também Pega o cartão Celular também Você consegue fazer compra Agora É então Então o pessoal Toma cuidado Com esse negócio Que cada dia Que passa A fraude aumenta Aí você toma o prejuízo Às vezes você não consegue Lá no cartão de crédito Ficar de olho Nos números também Eu sempre Pessoal Recomendo vocês também Coloca Um adesivinho Dos números De trás do cartão Que as vezes Você dá Com a pessoa Paga o cartão E a pessoa Só olhou rapidinho Decora o número Acabou Corre aí Então nunca deixe Pegar seu cartão Ali Passar na hora Sempre evita A pessoa De repente levar Seu cartão Lá para trás Sim Passa ali Na hora Com a moquinha na frente Ou então Tem que passar lá Então dá licença Levanta Vai até o caixa Passa o cartão Ali na mão do cara Olha o que ele está fazendo Porque Você pode até achar Não o estabelecimento é legal Vou confiar Mas eu não confio no cara Não confio É O estabelecimento você pode até confiar Mas você não pode confiar na pessoa Então cuidado com o fraude De cartão de crédito Porque você vai ter que pagar Felizmente o transtorno Para você É Às vezes em alguns casos Você consegue Na operadora Às vezes aparece o nome sujo Aí você Pô meu nome sujou Com o que? Em alguns casos Em algumas operadoras O pessoal consegue Reembolso Mas muitos casos Dependendo do tipo de fraude Amigo Esquece O prejuízo É grande Então Cuidado com o cartão de crédito Beleza? O que nós temos aí Marcelo? Isso né? Não É o tema do governo Então Agora Eu tenho umas aqui Agora eu vou entrar em política Como já falou Eu vou entrar rapidinho em política Fala um pouco de economia Economia Que o negócio está feio Cuidado Cuidado O negócio está feio Ah Que a gente notícia Que a gente está vendo aí Que está passando aí Que Estão querendo O BNDE Que o BNDE Se empreste dinheiro Para outros países Que nem fez no passado Então Estão batendo em cima Estão em cima E esses países Que pegaram o dinheiro emprestado Estão com dívida Até hoje Não foi paga Não pagaram Nenhuma parcela Não pagaram nada Gente Tem que emprestar de novo Ele está cheirando Coisa muito boa não Tem que emprestar dinheiro Para o cara que está te devendo Não para o cara Tentar para te pagar E a gente está precisando Aqui gente A gente tem que alavancar Nossa economia Exportar mais Sim Sim Melhorar os portos Que estão Nossos portos Estão horríveis A parte também Transporte A parte também Fluvial Fluvial Também está Reparado Também Esse dinheiro Tem que vir Para o BNDES Falou O BNDES Já colocou Uma informação Na nota Que tem dinheiro Não tem dinheiro Nem quase internamente Para financiar As empresas Aqui E financiar o pessoal Vai emprestar Para os outros Não tem dinheiro Para mim Esse dinheiro É dos nossos impostos A gente paga Esse dinheiro Que for lá Para a Argentina For para a Venezuela Esse dinheiro nosso Que é pago Nos nossos impostos Aqui É você que está pagando A conta Lembrando E lembrando Que tem mais um na conta Cuba Tem um monte Nós emprestamos Para a Venezuela Não sei que Cuba Foi Tem uns dois ou três países Na África Eles querem fazer Infraestrutura lá De gás Gente Não tem lógica Faz aqui Eu achei engraçado O nome Da infraestrutura Do gás Lá da Argentina Vaca Morta Vaca Morta Esses países Já eram O país está tudo Sabe E tem a questão Também Da moeda única Eles querem lançar O Mercosul Isso aí não vai dizer Isso aí não vai dizer Os caras estão loucos Estão viajando na maionese Isso aí não vai rolar não Tem um detalhe também galera Tem muito Fake news aí também Tem muita coisa aí por trás Realmente não é isso Que realmente falam O que é Sabe Então tem que pesquisar Tomar cuidado Eu acho que isso aí Só que assim O povo brasileiro Tem que começar Esse ano 2023 A pessoa tem que Entrar mais na política Se interessar mais Porque aí é o futuro seu O futuro dos seus filhos Que estão em jogo O futuro da sua mãe Do seu pai E aí o seu também Se você também está reclamando De questão também Que eu estava falando Para eles aqui Ah as coisas estão caras Cara É só você atrás do governo Quem você pôs lá Se a gasolina sobe Se os condimentos Ficam mais caros também Tem que ver O que você coloca lá também A gente tem que pesquisar Não seja um político Que veio Ou anterior Que está aí agora Mas sabe A gasolina mesmo Foi mundial Foi essa guerra aí Com a Rússia Contra a Ucrânia Aumentou A gasolina A pessoa achava Que a Rússia Não era nada Olha o pesadelo Que ela está fazendo Na economia mundial Global Eu estou lembrando De uma fase Agora você está falando Ele está falando Ah beleza Voltou no cara Colocou lá A gente vai ter que ir atrás Do seu que lá Igor Eu vou ser Um pouco chato Vou lembrar Uma velha frase De um grande Grande cara Zagalo Você lembra O Zagalo Quando Ele foi convocado Lá Para a Copa Vocês vão ter Que me engolir Agora foi isso Botou lá Vai ter que engolir O cara Não tem choro O que a gente tem que fazer É cobrar Os caras Vai ter que engolir Não tem choro Segura a onda Tem que segurar Segurou Vai ter que me engolir Então eu não sei Por que o Zagalo Mas é isso aí E dentro dessa brincadeira A briga do caramba A briga de foice E hoje A primeira Que a gente está falando A primeira de fevereiro Quarta-feira As eleições Para os presidentes Da câmara E do senado É uma briga de foice Do caramba O negócio está pegando fogo O risco a faca Lá está intenso O risco a faca Lá está bravo É verdade Isso é muito importante Tanto para a direita Como para a esquerda Já está tudo Meio acertado lá Parece que na câmara Já estava meio que acertado No senado Acho que pode estar Uma zebra ou não Mas de qualquer maneira Meu O bicho está rolando É que o problema É com essa alternação De 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 Sobra para o povo Esses 4 anos Não vai conseguir governar Vai ser sempre Essas impasses Briga Também depende Para poder Certas coisas Muitos projetos Vão passar Muitos projetos Vão passar A maioria Vai passar A briga Justamente Vai ficar Nesses 4 anos Essa briga Infelizmente A briga É para eles Estão ver Quem comanda Porque quem comanda Consegue acertar Isso Agora uma coisa Que eu achei muito bonito Falando Na Falava A gente tinha falado É essa lei Rouanet Estão trabalhando Bastante Pode ir para Poder Acho que nós vamos Pedir Lei Rouanet Para a cultura Será que empresta 5 milhões Tudo bem Que é cultura inútil Que a gente está promovendo Então vamos lá Ué Estão pegando De novo Lei Rouanet Para fazer um monte De caca Então a gente também Não pode pegar Para a cultura inútil Ah pode Vamos se cadastrar Lá Vamos cadastrar Nossa empresa Vamos cadastrar Pode ir para a Para pegar uma Lei Rouanet Já vai que a gente Pega aí uns Uns 10 20 30 Aí já dá para fazer Um churrasco da hora É mesmo Enquanto isso fazer O povo passando fome Desemprego Dá para levar a família Para passear Fazer um monte de coisa Já que os caras Estão fazendo É verdade A gente fica Eu fico pensando Nessas coisas Que acontecem A gente fica revoltando Absurdo Muitas coisas Há uns 3 4 anos atrás A gente falava Da Lei Rouanet A gente nem imaginava O que era A gente achava Que era um projeto Eu na minha cabeça Achava que a Lei Rouanet Era um projeto Para criar Projeto cultural Para a época Para fomentar Realmente Muitos projetos Foram feitos Até hoje Não acho ruim Da Lei Rouanet A Rouanet Acho legal A incentiva A cultura Mas para que é usada Hoje Realmente não Na verdade Não é para que é usada Hoje É porque a gente Descobriu Para que ela é usada Esse foi o ponto chave Ela foi usada Muita gente A gente tem que Vamos separar Do bom Mas muita gente Utilizou a Lei Rouanet Para fazer coisa boa Tem Muito projeto Que o pessoal foi Pessoal sério Fez coisa boa Principalmente Pessoal de periferia Projetos De inclusão Tem muita coisa boa Só que veio O Zé Ruela Da vida Que são os aproveitadores E o Abrecha Também Os top Dos top Dos top Sertanejão Lá Não sei o que lá Cantor Artistas Alguns artistas Se promovem Tanto certo E na verdade E foram lá E pegaram o dinheiro Para poder Bancar avião Bancar churrasco Bancar não sei o que lá Um monte de artista Que Beneficiam Coisa séria A gente teve Coisa no teatro A gente teve Muita coisa Porque tem muito artista Que não faz mais sucesso Não estão mais estourados Já foram Já passaram a época deles Então eles aproveitam A lei Por fase Na verdade Por fase O pior é isso O pior é que a gente dá Do nosso Do imposto O dinheiro é nosso Porque é de empresas Para o cara fazer churrasco E a gente tem que pagar O ingresso A gente tem que pagar 300, 400 reais Vou de novo Para fazer o churrasco Que cultura é essa Que eu quero entender Onde eu tenho que pagar Eu já pago imposto Para isso E tem que pagar o ingresso Também Tem que pagar o ingresso Mas eu compro o ingresso É o juros Eu compro o ingresso Então Era para mim Quer dizer A pessoa pega milhões Lá da Le Rouanet E ainda tem que pagar o ingresso Para assistir ele ainda É É É É É um Bom Bom Então fechamos Gente A gente falou que ia ser pouquinho A gente não queria se entender muito Porque Está dando as notícias É As notícias são Mais curiosas Mais revoltantes Mais intrigantes E deixa Reforçando Tá galera Semana que vem Já Na segunda-feira Terça-feira Vai ter os vídeos De curiosidade Vamos fazer um short Os vídeos short Segue a gente aí Vai ser bem bacana Um assunto bem legal Vai ter um narrador virtual Vai ter um narrador O nome dele é Antônio 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 Narrador virtual Então segue a gente aí Galerinha Aí pessoal Já é mais produção Do Marcelo Do Willian Que já manja mais isso Eu já sou Minha produção já é outra Então Eles prometeram Quero ver Se vai sair Vai Vai Depois Então aí A semana que vem Quando a gente fizer Um novo podcast Aí a gente já fala E vê como é que foi Já dá um toquinho Também Desses vídeos Como é que foi O que vai ter As brincadeiras O que vai ser Aí a gente dá um toque Show de bola E é isso galera Abraço Beleza pessoal Valeu Por ter acompanhado a gente Aqui no mais um podcast Mandando abraço Pessoal Também lembrando Eu esqueci De dar um abraço Para o pessoal Dos corvos Que a gente teve O passeio Domingo Para Pirapora Passeio Muita gente Bastante moto Aí depois A gente foi lá Com o padre Depois Benzeu a gente As motos Benzeu mesmo Porque precisava Eu depois do capote Que eu tomei Tinha que benzeu a moto Eu acho que a minha Benzina Estava vencida Por isso que eu tomei O capote em dezembro Então Beleza pessoal Um abraço Semana que vem Nós estamos aí de novo Com mais um podcast E galerinha Não esquece De deixar aquele like Comentário também Para a gente Seguir nossas redes sociais Né Cesar Youtube Facebook Instagram Isso E aí estamos juntos Deixa um comentário também Uma sugestão para a gente Um próximo vídeo aí Não deixa não Não fala coisa ruim não Por favor hein Toda sugestão é bem vinda Sugestão boa Se não tiver ruim Some Desaparece E é isso aí Valeu rapaziada Até a próxima aí Pode papudos aqui No Plaza Shopping Não é isso Plaza Shopping É isso aí Muito bom Tá massa Tá massa Isso aí São атando